E o subconsciente, cara? Como é que a ciência lida com isso? Olha, deixa eu te colocar o seguinte, que eu acho que é um ponto que a gente tem que sempre pensar. Uma coisa é a ciência, outra coisa é a psicanálise. Então, assim, isso não quer dizer que psicanálise não é ciência, tá? Eu só tô dizendo assim, a psicanálise é um campo da psicologia e originalmente da psiquiatria que trata de representações muito mais simbólicas do que propriamente correlacionadas com aquilo que a gente sabe do ponto de vista científico sobre o funcionamento do cérebro, tá? Então, quando a gente olha do ponto de vista psicanalítico, subconsciente é uma instância muito próxima da consciência, não tem muita diferença. É o campo em que as coisas emergem, a consciência é porque elas estão facilmente acessíveis. E por que elas estão facilmente acessíveis? Porque elas não estão reprimidas. Porque o inconsciente é a esfera das coisas que você, no fundo, não quer dizer. Eventualmente não é que você não quer dizer para os outros, você não quer dizer para você mesmo. Você não quer, e não é que você não quer dizer, você não quer viver como verdade interior. Então, essa é uma maneira de ver o subconsciente. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando o público, em geral, o mundo mais amplo, fala em subconsciente, tá muito nessa relação que foi determinada pelo Freud no livro Interpretação dos Sonhos, em 1908, que é do modelo óptico, é um microscópio. A mente é um microscópio, eu tenho a primeira lente, que é a lente da consciência, eu tenho uma segunda lente que tá muito colada nela, que é do subconsciente, e finalmente eu tenho a grande lente do inconsciente que bloqueia a emergência das coisas, o surgimento das realidades que são difíceis de serem vividas, e que muitas vezes emerge de maneira cifrada nos sonhos. E ela emerge cifrada através de processos de condensação. Eu junto muita coisa numa só, e essa condensação aumenta a força, tá? Eu tô tentando fugir de tudo que é palavra técnica da psicanálise. Ela junta força, e aí ela surge como uma metáfora. E você fala, nossa, esse troço é muito forte, mas eu não sei o que quer dizer. Então aqueles caras que ficam falando, não, os sonhos carregam muita... Então eles são certos, os sonhos realmente carregam muitas coisas. Tipo, você pode analisar o seu sonho e dali inferir algo sobre o seu subconsciente. Só que é difícil. Não, a resposta é sim, mas eu não tô endossando esse ponto de vista. Eu tô dizendo que o entendimento tradicional de subconsciente tá ligado a esse imaginário, que é o imaginário que vem da psicanálise. Então subconsciente não é nada mais do que as coisas que estão pra surgir na sua consciência, elas estão lá disponíveis. É o toolbox da sua consciência, entendeu? Do ponto de vista das neurociências, ou de uma ciência mais hard science, mais assim, o que é que sai na nature, na science, na P&A, os artigos, a linguagem dos grandes laboratórios. Subconsciente não é bem algo que faça sentido, entende? Não existe subconsciente nenhum, assim como não existe inconsciente. Não tem nada disso. O que você tem é processos que são passíveis de serem representados pra si mesmo. Você pode representar eles, então significa que elas emergem na sua consciência, eles surgem. Existem processos de ler o que surge e eventualmente ler você lendo, então isso se chama metacognição. Então, por exemplo, eu começo a pensar uma coisa, aí eu olho pra mim e falo, nossa, que viagem, né? Quando eu falo assim, que viagem é porque eu olhei pra eu mesmo pensando. Você tem metacognição, você tem um monte de processo que não é representável por definição. Então, tipo, andar de bicicleta. Por que é dificílimo ensinar alguém a andar de bicicleta e escrever no manual? Ué, porque não é assim que funciona andar de bicicleta. Ele é um processo procedimental, procedural, como a gente fala, é um procedimento. Então, não tem palavra que explique, ele é inconsciente. Tem que treinar a sua cabeça a andar de bicicleta, não tem como. Isso é inconsciente. Andando de bicicleta. Isso. E o inconsciente tá tudo nisso. Então, o que é o subconsciente? Nada, não existe subconsciente. Porque também não existe bem consciente. Existem processos que emergem a consciência como coisas que você representa pra si mesmo e pode olhar você representando. Coisas que emergem como procedimento. E aí você tem um monte de coisa afetiva que vai formando um grande caldo dentro de você. Então, não tem inconsciente, subconsciente e consciente. Você tem essa grande massa de processamentos que são muito mais dessa outra maneira. Duas maneiras de ver a mente humana, cada uma com o seu valor. Entendi. Foda demais. Caralho.